Olá amigos do blog do Elcio Costa, a gente inicia hoje uma série de entrevistas para falar de carnaval, escola de samba, de blogs, aqui um dos carnavalescos históricos de Codó, o Nilberto, a gente vai falar sobre califas, que marcou a época, os áureos, tempos momescos, carnavalescos, exatamente da cidade de Codó, uma expressão que significa, por exemplo, sucessor do mensageiro de Deus, na tradução do árabe. Gilberto, satisfação em tê-lo aqui no blog do Elcio Costa, tudo bem comigo? Tudo bem, a satisfação é toda minha. Coisa boa falar de carnaval, né? Ótimo. Tá certo. Gilberto, inicialmente eu te pergunto, em que ano e como surgiu o bloco Califas? E qual o propósito? Nós brincamos no carnaval de clube, um ano antes de lançar o Califas, e nós pensamos em mostrar aqui no Codó, parte, coisa assim, posso até dizer, os carnavais do Rio de Janeiro, isso aqui no outro, e queria mostrar parte disso aí, e pensamos em apresentar califas, e assim o fizemos. Foi a revolução do carnaval naquela época, muito bom, graças a Deus, tinha uma atenção, uma demasia de todo o povo codorense. Movimento da Codó, e no ano seguinte, surgiram outras escolas, né? E nós explicamos bastante. Tá certo. Te pergunto, quantos integrantes, quantos componentes? Nós tínhamos na época, em média, 50 componentes. 50? É. Tá certo. Huberto, tinha música com letra própria? Fala para a gente. Sim, nós tivemos, sim, mas nós iniciamos com... Alá, lá, ô! Alá, lá, ô! Para quem não está por dentro ainda, esse pezinho da música já dá para lembrar, né? Mas que calor! Quem era o compositor? Na época nós não tínhamos um compositor específico, né? Inclusive, em um dos anos, segundo ano, eu compus uma música, mas compus outra, e houve uma votação, e a música dela ganhou. Não me pergunte agora, porque eu não vou lembrar da música. Faz um bom tempo, né? Brigadeira, quarenta e poucos anos. Exatamente, são mais de quatro décadas. E, Gilberto, é local dos ensaios? Nós ensaiamos ali na Fonspena, mais ou menos onde hoje é o Mundo do Real, certo? Ali era o Icuaia da Semar, o senhor Cias Baltazar nos emprestou aquilo, e nós ensaiamos ali. Como também ensaiamos no Colégio Codonhense, na época, né? Tivemos, assim, dois ou três lugares. Chegamos a ensaiar na loja maçônica, Deus de Caridade, número dois. Eu te pergunto, e quais os blocos que surgiram depois? É, Calímpas, autênticos, rebeldes, isóteres. Calímpas durou quanto tempo? Qual a duração? Se o Espírito não me engano, três anos. Três anos? De 78 a 88. Teve vida curta, né? É, porque os motivos dá para explicar, né? Verdade, verdade, verdade. E... Tinha competição entre vocês? Como era isso? Ah, hoje sim. Muita competição. Foi muito grande. Foi bem acirrada. Tivemos envolvimento político, reino. Muita euforia, muita alegria, mas até muita confusão também. E qual a música mais famosa dos Calímpas? É, dos Calímpas foi exatamente Alá-Lá-U. Porque não só nós, como a população. Essa forma é famosa. Ah, tá, tá. Você falou ainda há pouco, né? Como você vê o carnaval de hoje, hein? Faça uma comparação, um comparativo, você usa a lida do blog das costas, Gilberto. É, eu queria acrescentar... Você não perguntou Fica bom, Caio? Nós tivemos também O Rei de Ouro O Gremé, que era aquele escola de samba Rei de Ouro E também tivemos a escola de samba Mangueira E as outras Nós já falamos Humberto, deixe, portanto Uma mensagem para Os velhos e novos filiões E para os integrantes dos outros blocos Da época Eu diria até um pouco Nostálgica Uma vez eu dei uma entrevista Eu moro na Márcio Dries E até falei sobre isso Muito bom Falar sobre isso Importante Mais porque Carnaval foi o que foi Quem conheceu, presenciou Lembra, sabe Muito bem disso aí Infelizmente Falo com tristeza Carnaval de Codó Carnaval de Codó Decaiu Redediu E isso foi muito triste Até para a própria cidade Porque naquela época Vinha gente de tudo quanto era parte do Brasil Aqui para o Codó Carnaval era famoso Exatamente Nós ficamos famosos aqui Não só Mas Caxias Carnaval de Caxias Pedreiras Tivemos até um convite Para nos apresentar Em São Luís Coisa que não aconteceu Tá certo Humberto O blog do Caxias Agradece Sua presença aqui Coisa boa Falar Nesse momento Digamos que Pré-Carnaval Mas a coisa Está chegando Temos que falar sobre isso Realmente Vamos tomar um Para Clima de Carnaval Pronto Pronto Pro